Salve Maria! Vamos rezar para começarmos a nossa oitava aula do curso de consagração à Nossa Senhora. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria! Oitava aula do curso que estamos fazendo da consagração à Nossa Senhora, aquela consagração de amor, de livre e espontânea vontade. E vamos tratar da terceira verdade fundamental hoje. Tratamos da segunda, que foi na aula anterior. Pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. E a primeira verdade fundamental que tínhamos visto nesse capítulo que estamos estudando, Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Pertencemos, na aula passada, a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. E agora vamos ver o tema dessa aula de hoje, que compreende os tópicos 78 até 82. 78 até 82. E agora vai tocar em nós. Agora, São Luís, terceira verdade fundamental. Devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Temos coisas más em nós. Precisamos reconhecer que somos filhos do pecado original. E ele vai começar dizendo uma coisa puxada. Uma coisa muito forte para nós ouvirmos e devemos ouvir com muita simplicidade. Pia Nossa Senhora, muita humildade de coração. Terceira verdade. Nossas melhores ações... Nossa! Ponto 78. Nossas melhores ações... Melhores. São ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há em nós. Meu Deus do céu! Ele não está nem falando das más ações. Diz que as melhores ações são normalmente manchadas pelo fundo de maldade que há em nós. Temos um fundo de maldade. E desse temos que nos despojar, nos esvaziar. É isso que São Luís, magnificamente, vai desenvolver aqui nessa aula de hoje que vamos comentar. E dá um exemplo muito impressionante. Quando se despeja água limpa e clara em uma vasilha suja, que cheira mal, ou quando se põe vinho em uma pipa, exemplos que ele dá da época, cujo interior está azedado, por outro vinho que aí antes se depositara, a água límpida e o vinho bom adquirem facilmente o mau cheiro e o azedume dos recipientes. Então se pôs um super vinho e uma água límpida adquiriu aquilo. É o que vai acabar acontecendo conosco. Do mesmo modo, quando Deus pôs no vaso de nossa alma, corrompido pelo pecado original, pelo pecado atual, suas graças e orvalhos celestiais, ou o vinho deliciou do seu amor, esses dons divinos ficam normalmente estragados ou manchados pelo mau germe e mau fundo que o pecado deixou em nós. Pronto. O que se passa com água, o que se passa com o vinho, se passa conosco. Então o que fazer? Ele vai dizer para nós nos despojarmos. Temos que ter uma vasilha limpa, temos que ter um tonel limpo, para que aquilo que Deus, os orvalhos de Deus, aqui não adquiram aquele fundo de mau que é em nós. Então é necessário nos esvaziarmos disso. E ele vai dizer como fazer isso. Ele começa dizendo, é de grande importância para adquirir a perfeição, que só se consegue pela união com Jesus Cristo, despojarmos de tudo de mau que há em nós. Para isso é necessário o quê? Três coisas ele vai indicar para isso. E nós sabemos que há, nós olhamos para o lado, e vemos às vezes uma pessoa invejando a outra, e vemos duas combinando uma coisa para prejudicar um terceiro, quantas vezes, dentro de nós mesmos, às vezes vem um ímpeto. Então ele vai aprofundar isso. Como fazer para nós nos despojarmos disso? Primeiro, para despojarmos de nós mesmos, é preciso, primeira coisa, primeiramente, é a primeira coisa que ele diz, conhecer primeiramente bem pela luz do Espírito Santo, nosso fundo de maldade, nossa incapacidade para o bem, nossa fraqueza com todas as coisas, nossa inconstância em todo o tempo, nossa indignidade em toda a graça, e nossa iniquidade em todo lugar. O mal nos acompanha, o mal nos acompanha. Então é, de repente vemos alguém que sobressai muito mais do que nós. A gente primeiro admira, depois, em seguida, vem o movimento mal. Então nós temos que primeiro conhecer que nós temos isso. Pedir a Deus luzes, para se convencer desse conhecimento, e fazer o seguinte, olha o que ele vai dizer. Como é que nós temos que convencer? O pecado em nossos primeiros pais, nos estragou completamente, desordenou tudo aqui. Isso o Santos tinha muito claro, olha o que ele vai dizer, nossa, ele vai dizer que azedou, inchou e corrompeu, como o fermento azeda, inche e corrompe a massa que é posta. Os pecados atuais, que cometemos, sejam mortais, veniais, perdoados que estejam, aumenta em nós a concupiscência, a fraqueza, a inconstância, e a corrupção, deixando maus tratos em nossa alma. Nosso corpo tão corrompido, que o Espírito Santo o chama corpo de pecado. Está aqui, Romanos 6 e 6, está aqui o Salmo, o chama corpo do pecado, concebido no pecado, nutindo no pecado. E aí está, nossa alma teve essas consequências, e nós devemos todo orgulho, a cegueira de Espírito. Nossa, e agora ele vai vir. Convido você, convido ao jovem, a jovem, o senhor, a senhora, vamos rezar uma oração que é uma jaculatória agora, a jaculatória é uma oração curta, que se a gente faz com fé e com fervor, vamos rezar a Nossa Senhora, pedindo a ela que nos ajude, porque o que nós vamos ouvir agora, nós temos que ser muito humilde. Então vamos dizer assim, eu vou dizer, Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Então eu digo agora, Nossa Senhora Auxiliadora, repita em suas casas, rogai por nós, para nos dar uma luz e uma força para o que vem agora. Nossa Senhora Auxiliadora, disseram rogai por nós. Pronto, Nossa Senhora vai nos ajudar, auxiliando agora, ouvir o que São Luís põe aqui, que temos que ser humildes. Vejam só, olha o que tem aqui. Nossa alma, está aqui na página 86, unida ao corpo, tornou-se tão carnal que é chamada carne. Toda a carne tinha corrompido o seu caminho. Gênesis 6, 12. Agora venham. Toda a nossa herança é orgulho e cegueira no espírito, endurecimento no coração, fraqueza e inconstância na alma, concupiscências, paixões revoltadas e doenças no corpo. Orgulho. Eu rezei para o que vem agora. Cuidando com orgulho. É a causa de todo o mal. Santo Agostinho dizia, eis a ciência do católico. Saber que nada é e nada pode. Cuidando com orgulho. Nós achamos que somos muito mais do que é que somos. Nós achamos que somos o princípio e o fim de todos. O orgulho é tão puxado que um padre contava esse fato uma vez. Um padre, num livro ele narrava esse episódio. Uma pessoa era tão orgulhosa e só pensava só nela. que ele aceitava o centro de tudo. Que ela ia no aniversário de alguém. Todo mundo contente que a pessoa teve mais um ano de vida. E ela estava triste. Como é que pode estar triste todo mundo no aniversário? Os senhores e as senhoras voam ao aniversário. Nós vamos. Mais um ano de vida que Deus permitiu. Ela estava triste. Perguntaram o que aconteceu. Está todo mundo aí contente com o menino que está. Não sou eu que estou fazendo aniversário? Olha só. O outro fazia. Ele foi num casamento. Todo mundo contente. Mais uma família que se forma. Ele é triste. Lá no seu cantinho. Vamos. Uma expressão que tem jururu. Quietinho. O que aconteceu, rapaz? Olha aqui. Acabou de ter uma entrada bonita na igreja. O sacramento do matrimônio. Símbolo do mistério da união de Cristo com a igreja. O curso do padre Alex maravilhoso sobre o sacramento do matrimônio. que está na TV Araldas também. Coisa maravilhosa. Acabou de ter. Agora estamos aqui todo mundo contente. Você está triste. Não sou eu que estou casando? Não sou eu. Espera um pouquinho. Ele é o centro de tudo? Ele ia para um... Não sei. Ele foi para todo lugar que tinha havido uma coisa boa porque não era ele triste. Até que ele foi no velório. No velório. No velório. No velório está triste, claro. Estava tristíssimo. Aí sim. Tal seria. Só faltava estar contente. No velório. Fazer o contrário. Enfim. Estava tristíssimo. Mas estava tão triste. Mas tão triste. Que ele parecia que quem morreu era a outra metade dele. Então perguntaram para ele. Fulano. O que era seu? Essa pessoa está sendo velada e morta aí. Nada. Nada. E como você está assim? Ah, não sou eu que estou morrendo. Meu Deus do céu. Olha o orgulho desse homem. Ele queria ser o centro da festa de aniversário, do casamento, de tudo. E até na hora do velório. Ah, não sou eu que estou morrendo. Então, olha aqui o nosso fundo. Agora, olha o que ele vai dizer. Essa é a vida. Temos que tomar muito cuidado. Olha o que ele vai dizer agora. Acabei de dizer. Vou dizer de novo. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Repita aí. Nossa Senhora Auxiliadora, repetiu em sua casa, né? Rogai por nós. Olha o que ele vai dizer. Página 86, embaixo. Toda carne tinha corrompido o seu caminho. Agora vem. Toda a nossa herança é orgulho e cegueira de espírito, endurecimento do coração, fraqueza e inconstância na alma, concupiscência, paixões revoltadas, doenças do corpo. Agora vem. Somos naturalmente mais orgulhosos do que os pavões. Mais orgulhosos do que os pavões. Somos mais orgulhosos do que os pavões. Mais apegados à terra que os sapos. Mais feios que os bodes. Mais invejosos que as serpentes. Mais glutões que os porcos. Mais colérios que os tigres. E mais preguiçosos que as tartarugas. Mais fracos que os caniços. Mais inconstantes do que um catavento. Tudo que temos em nosso íntimo é nada e pecado. E só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. São Luís. Maria Grumont-Fort. Repito o que dizia o doutor Plínio. É um santo que está dizendo. Não somos nós. E que santo. É um santo. Veja só. Depois disso, por que nos admirar de ter nosso senhor dito que quem quiser segui-lo devia renunciar a si mesmo? Ah. Nosso senhor dizia isso. E odiar a própria alma? Que aquele que amasse sua alma a perderia? E quem odiasse a salvaria? É que a sabedoria infinita que é Deus quer que odiemos esse lado mal nosso que nos torna nesses horrores aqui que acabamos de ler. O nosso lado mal que nós temos que lutar contra ele. Que esses horrores que acabamos de ler. Que pavões, glutões, etc. Nosso senhor quer que esse lado nós rejeitemos. então a primeira coisa temos que nos convencer que tudo que há em bom de bom em nós vem de Deus vem de Nossa Senhora vem da graça de Deus. O que há de mal vem de Adão e Eva vem dos nossos pecados do pecado original dos nossos pecados atuais e faz isso em nossa alma e em nossos corpos. para isso então é a primeira coisa tenhamos a convicção conhecer o nosso fundo mal segunda coisa que ele vai dizer em segundo lugar para nós nos esvaziarmos disso para despojarmos de nós mesmos em segundo lugar é preciso que todos os dias morramos para nós morrer todos os dias então quando acordar pedir a Deus para dizer não para aquilo que eu devo dizer não porque a tentação virá dizer sim para aquilo que eu devo dizer sim então confiar em Deus porque virão aqueles movimentos todos do orgulho do pavão da preguiça da tartaruga da cólera da inveja da serpente todos os dias temos que renunciar a isso morrer para nós mesmos morrer para essas coisas que seremos solicitadas no caminho com a ajuda de Deus conseguimos com a ajuda de Nossa Senhora conseguimos e os santos dizem bem claro isso somos pecadores São Francisco de Assis nossa para falar o nome dele quase teríamos que ajoelhar aquele que dizia meu Deus meu tudo ou seja tenho Deus tenho tudo que dizia São Francisco de Assis sou um grande pecador sou um grande pecador São Felipe Neri que santo extraordinário conferências desde a elite de Roma até as pessoas mais simples pegava toda a intelectualidade um homem capacista São Felipe Neri São Felipe Neri fazia milagres milagres em vida curava as pessoas obtinha graças extraordinárias ele levava várias relíquias de santos com ele quando ele operava uma maravilha quando Deus operava algo através dele falava o senhor me curou não foi a relíquia de tal santo que eu tenho aqui comigo e mostrava as relíquias nunca que era ele só que um dia ele esqueceu as relíquias e fez um milagre aí disseram não hoje não foi o santo o senhor está sem a relíquia e constataram que ele estava sem a relíquia era ele mesmo São Felipe Neri começava o dia como? segunda coisa é necessário que morramos para nós mesmos como é que ele começava o dia? ele tinha tão claro esse fundo mal que todo homem toda mulher tem por causa do pecado de Adão e Eva dos nossos pecados das inclinações que nós temos e então é que ele começava o dia dizendo uma oração que eu até anotei aqui olha qual que era a oração que ele dizia acordou? São Felipe Neri o que ele dizia? Senhor protege-me hoje se não vos trairei e os venderei nossa senhora olha esse santo canonizado pela igreja quando ele abre os olhos está saindo da cama senhor protege-me hoje se não eu vos trairei se São Felipe Neri meu Deus do céu São Leão Magno Papa de todos os papas da igreja só dois tem o nome de Magno grande São Leão Magno e São Gregório Magno São Leão Magno ali no século VI São Leão Magno dizia nada de bom faz o homem se não tiver a graça de Deus São Leão Magno enfrentou Átila um Papa pois o terrível Átila que estava em Mântua chegando em Roma para destruir Roma o Papa foi lá enfrentar milhares de homens em Átila aquele terrível bárbaro rei dos Hunos nada de bom faz o homem se não for a graça de Deus ele foi lá e com a graça de Deus expulsou aquele homem então segunda coisa nós temos que todos os dias lutar lutar então eu vejo alguém que tem uma voz muito melhor que a minha que quer morrer todos os dias de repente eu vejo que quando ele canta é uma harmonia todo mundo quer ouvir todo mundo quer ter até mais que dois ouvidos quando eu canto todo mundo tapa os ouvidos e até aqueles que não tem porque quando eu canto é uma cacofonia a minha voz é feia é uma coisa a voz do outro é belíssima vem eu tenho que renunciar a mim mesmo morrer porque vai vir uma tentação de inveja que ele faça bom uso da voz meu Deus dai-me força se Deus deu para ele que ele dê glória a Deus vou dizer não para essa minha inveja tentação vem mas eu tenho que rezar morrer renunciar todo dia o outro tem uma letra bonita tem uma letra bonita apesar dos computadores hoje digitarem tudo tem pessoas com uma carigrafia muito bonita a minha letra é uma bagunça o melhor intérprete de letras não consegue ler não vou dizer o que me veio o meu lado mau tomara que quebre a mão o que é isso tenho que renunciar a isso e se eu pedir a Deus ele me dá graça porque nosso Senhor diz pedi e recebereis está lá em São Mateus 7,7 pedi e recebereis se eu pedir eu recebo quem pede recebe está dito em São João sem mim nada podeis fazer mas nós encontramos em São Paulo todo o poço naquele que me dá força então nós conseguiremos isso que é morrer todos os dias e para entendermos bem o que é isso antes de passarmos para o terceiro ponto é o seguinte uma grande santa da igreja chamada Santa Margarida de Cortona Santa Margarida de Cortona Cortona na Itália ela dizia o que que o grande homem a grande mulher o herói a heroína o santo a santa se faz nossa agora vamos prestar atenção que desejamos ser santos e santas uma das razões para nós caminharmos para a santidade está aqui nesse curso de consagração o grande homem a grande mulher o herói a heroína o santo a santa se faz ao longo dos anos ao longo dos meses ao longo das semanas ao longo das horas ao longo dos minutos cumprindo o seu dever ou seja despojando-se daquilo que deve despojar-se fazendo aquilo que deve fazer com a ajuda da graça de Deus aí estaremos cumprindo o segundo que nos é pedido o primeiro esse conhecimento do nosso fundo mal o segundo todos os dias que anunciamos a si mesmo e a terceira coisa que ele recomenda qual que é a terceira recomenda que em terceiro lugar o que ele vai recomendar está aqui é preciso escolher entre todas as devoções a santíssima virgem a que nos leva com mais certeza a esse aniquilamento do próprio eu esta será a devoção melhor e mais santificante ou seja se eu tenho esse lado mal hum e nós temos hum meu Deus do céu hum uma vez conversando com um rapaz ele falou ora o senhor desculpe eu vou ter que voltar no meu emprego ele ele voltou correndo porque ele esqueceu o computador aberto no banco que ele trabalhava numa grande avenida de uma grande capital de um grande país ele voltou correndo porque ele sabia que tinha alguns lá dentro que queriam encontrar o computador aberto para mudar os dados da empresa e complicar a empresa para ele ser mandado embora então ele voltou correndo e depois contou a um padre aralto conseguia apagar o computador fechar antes que tivesse acesso senão teria perdido o emprego ele sabia que tinha gente que perdesse o emprego como é que pode ter isso então existe esse fundo mal e quando tiver coisas boas é porque entrou a graça de Deus aí entrou a graça de Deus aí é uma maravilha porque como disse o Neomagno nada de bom faz um homem sem a graça de Deus bem então ele está dizendo aqui temos que encontrar qual é o terceiro aquela devoção que mais que melhor nos santifique e ele vai dizer aqui pois é necessário reconhecer que nem tudo que é luz é ouro nem tudo que é doce é mel e nem tudo que é fácil de fazer e praticar é o mais santificante então qual é a devoção que ele recomenda o terceiro ponto da meditação de hoje para nós é praticar essa devoção que ele está ensinando aqui está a prática que quero revelar é um desses segredos da graça desconhecido a maior parte dos cristãos conhecido e poucos devotos praticado e apreciado por um número pouco diminuto ele quer que esse segredo da graça que nós pouco a pouco com doçura e facilidade essa devoção a nossa senhora vai nos transformar nossa senhora vai nos trabalhar e ela vai fazer de nós santos é um segredo da graça da devoção que vai fazer com que nós ficamos completamente totalmente despojados do que há de mal em nós o que quer dizer despojados até o fim da vida teremos nossas lutas não quer dizer que até o fim da vida não teremos tentações não teremos inclinações para o mal teremos mas nós teremos todos os dias vencido todos os dias renunciado a nós mesmos todo dia morrido para esse lado mal que cada um de nós temos então vamos pedir a nossa senhora ao encerrar essa aula que ela nos dê essa graça através desses santos para que nós abracemos essa via de santificação que é essa devoção que estamos vendo agora nos consagrimos a ela da melhor maneira possível porque aí sim nós estaremos nos despojando desse fundo de mal que há em nós que é necessário fazer que é a terceira verdade que ele nos convida faz esse convite devemos despojar-nos do que há de mal em nós assim teremos toda a união com o nosso Senhor Jesus Cristo não se espantem tentações sempre há mas com a Nossa Senhora nós nos despojaremos desse mal no dia a dia e como dizia a santa é no sim para que ele deve dizer sim cumprindo seu dever no não para que deve ser não que nós iremos de pouco em pouco construindo essa maravilha que é a nossa santidade que é o sermos uma cópia dela uma cópia de Jesus é o que eu vou pedir nessa aula para que nós sejamos cada dia mais cópia dela e para melhor sermos cópia de Jesus nessa intenção dou-lhes a minha bênção agora o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém